Meu Deus do céu, o que é isso? Nove eixo da Cristal tombou em cima do caminhão ali, nove eixo não, um LS. Meu pai amado, meu Jesus amado, cara. Frente a produção de soja do grão. Olha o vento aí, olha o vento que fez aí. E tem mais caminhão tombado lá na frente, olha. Elétrica, vou mostrar os caminhões, depois eu vou mostrar a rede elétrica. Aqui, olha. O caminhão acabou de tombar aqui, olha. Pé de vento aqui. Olha a energia, ele escolheu ele ir pegando fogo, você vai? Tá maluco. Olha. Tá porra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus.